Música Aqui na Central a gente adora trazer pra vocês Tanto as últimas novidades mais importantes, os grandes destaques do mundo dos games Como também as notícias mais bizarras que você pode imaginar A gente já trouxe diversas notícias desde Playstation Norte Fruit Até desenvolvedor peidando na cara de outros desenvolvedores de games Agora mano, olha só essa novidade cara A gente tem o game Yakuza Que olha só imagina, se trata sobre a Yakuza, a máfia japonesa E aí cara, o que está acontecendo é que um dos atores, um dos personagens do Yakuza 6 Está sendo acusado do que? De envolvimento com a Yakuza E aí tipo a cega está considerando tirar ele do jogo por causa disso mano Você acredita nisso mano? Bizarro, bizarríssimo É uma quebra da quarta barreira absurda É um nível de atuação De outro nível de atuação E mano, é muito engraçado A gente vai passar essas notícias pra vocês Eu estou bem curioso pro feedback Então galera, quem fala que vocês é o Lion da Central? E agora eu e o White vamos explicar que história é essa Do ator do Yakuza Que teria agressões com a Yakuza mano E os caras ainda querem tirar ele do jogo cara, que bizarro Não, e falando em notícia bizarra como o Lion falou Além de Playstation North Fruit, desenvolvedor peidando A gente postou um vídeo hoje sobre o streamer que foi banido porque fez streaming no banheiro Então é uma boa notícia também pra você que gosta dessas coisas bizarras E sobre essa notícia aqui cara, eu só tenho uma coisa a dizer O cara devia ganhar um aumento É claro mano, o cara tá levando o nível de atuação dele pra um outro patamar O cara tá levando o trabalho dele bem a sério Mano, você pega as novelas aí Sei lá, um filme sobre boxe O ator velho Ele não vai simplesmente fazer o papel ali sem saber nada O cara vai fazer aula de boxe Pra poder se inteirar ali no personagem Fazer o negócio direito Esse cara aqui tinha que ganhar um aumento Esse cara aqui é um monstro da atuação Olha só, o que aconteceu foi o seguinte A gente tem o ator que também é comediante japonês Que é o Hiroyuki Miyasako E ele interpreta o personagem Titsuyoshi Nagumo No game Yakuza 6 The Song of Life E o que aconteceu foi que o seguinte Foi reportado pelo jornal The Japan Times Que o Miyasako teria participado de uma festa uns 5 anos atrás Com outros comediantes Ele tava entretendo alguns convidados Ele foi pago para estarem entretendo a galera Com piadas E foi descoberto que aquela festa Era organizada por um grupo criminoso Então basicamente o cara tava bancando um stand-up comedy Pra Yakuza Entendeu? 5 anos atrás E aí eles foram pagos, né? Pro entretenimento dos convidados Eles teriam sido pagos pelo trabalho E esse pagamento foi com que o ator E outros 10 atores fossem suspensos Da agência Yoshimoto Kogio Então isso tudo teve uma repercussão Hoje em dia porque Ele tem um personagem no Yakuza 6 E isso pode ter um reflexo negativo Da maneira que talvez a SEGA Que é a dona do jogo Possa remover ele do jogo por completo Pra evitar polêmicas, cara Olha que absurdo Não, e é compreensível, né? Porque você colocou um ator no jogo Apesar do jogo e das nossas piadas De ser o jogo da Yakuza A empresa tá envolvida numa polêmica E isso pode ferrar pra empresa Bota outro ator Termina a polêmica Mas pelo menos a piada fica, né? O complicado é que assim Lá no Japão eles tem esse costume Que quando uma celebridade Tem alguma ligação com coisas criminosas A televisão ou a outra mídia Vai lá e acaba por cortar, né? Cenas que mostram essa pessoa Eles literalmente tentam censurar Eles tiram o personagem por completo Alguns programas até entram em riato Por causa disso Então O que a gente estaria vendo Seria o Yakuza 6 Cortando as cenas do jogo Que tem esse personagem Então a gente também sairia perdendo Por causa de questão de conteúdo Só que eu acho que A grande pegadinha Dessa novidade É que o que? O comediante não sabia Que ele tava numa festa da Yakuza Olha só Em relato oficial da agência Eles dizem que Embora os comediantes Não estivessem cientes Já que a reunião Fora organizada Por um grupo criminoso Ainda consideramos O pagamento recebido Um assunto muito sério Então É uma situação que Beleza O cara tava lá fazendo O trampo dele Se ele não sabia Que ele tava fazendo Uma festa pra Yakuza Por que a culpa é dele? Por que ele tem que ser penalizado Por isso? Sabe? Ah mano É tipo Sei lá Você tem amigos Que vendem droga E você Não vende droga Mas Quando a polícia bate Encontra o seu amigo Com a droga E você tá junto Você provavelmente Vai ser preso também Porque você também Tava junto Então tipo É sempre aquela história Dos seus pais falando Ó Não fica interagindo Não fica amigo De pessoas que fazem Coisas ruins Porque você pode Tá nesse meio E acabar se ferrando Que foi o caso Que aconteceu aqui O cara não tinha Nada a ver com isso Tava nessa festa Trabalhando E acabou Tomando na jabiraca Sim Mas assim É uma situação Complicada Porque eu fico pensando Mano O cara tá fazendo O trampo dele O cara estava sendo pago Para ficar entretenido Fazendo o show dele E aí tipo Ele não tinha como saber Ele não foi lá pra festa Pra curtir no caso Não Ele não foi lá pra curtir E Ele nem sabia Que a galera Era criminosa Então ele tava sendo pago Pra dar o show dele De boas Ele nem tem ligação direta Com a Yakuza Ele não é um membro Da Yakuza Então Não faria sentido Remover ele do jogo E penalizar ele Em geral Ele não tem mais Um contrato com a série Por causa disso Cara Eu acho que é mais Uma questão de cultura Sabe Porque por exemplo Aqui no Brasil Não aconteceria isso É Quantas vezes A gente não tem polêmicas Com atores E whatever Cantores Que eles se envolvem Em alguma merda E mesmo assim Eles continuam trampando Sabe As vezes a galera Até esquece disso E lá no Japão Japão não Você não pode Nem ter uma acusação E a galera já fica Puta Tá ligado A galera já fica louca Então acho que é muito Uma questão cultural Porque Japão é outro mundo Eles realmente levam Essas coisas de honra E respeito Muito a sério Então Eu não acho loucura Que eles de fato Vão remover ele do jogo Mesmo que injustamente Que seja É Na minha opinião Se tirarem ele do jogo Vai ser injusto Por quê? Porque o cara Não sabia de nada Ele não tava lá Participando Ele não tava se divertindo Ele nem sabia Que era organizado Pela Yakuza Na verdade Nem era pela Yakuza Era por uma organização Que a gente nem sabe Qual que era Tô chutando que é a Yakuza E é mais da hora Pensar que o ator Da Yakuza Tava se envolvendo Com a Yakuza Exato E tipo Tem muitos comentários Na internet Em relação a isso Que fazem por exemplo O cara comentou assim O Guilherme falou Só fez o jogo Ser mais realista Eu concordo com ele Porque o cara Entrou no papel total Aí o outro Falando aqui O Rafael Acusado de envolvimento Com crime organizado Yakuza E tá errado Tipo O cara tá no jogo Da Yakuza Ele tem que Participar disso Então mano Se a SEGA atirar É compreensível É por causa da cultura Como você falou Mas eu não concordo Eu acho que o cara Não sabia Então Ele não deveria Ser punido por isso Até porque Ele tava trabalhando Ele recebeu Um dinheiro sujo Digamos assim Mas ele Não sabia Tá ligado E outra que Outra coisa que eu Também não concordo Nessa polêmica É o fato Das empresas japonesas Removerem esses conteúdos Porque Uma coisa É você não Ter mais esse ator Se envolvendo Com seus futuros produtos Outra coisa É remover um conteúdo Porque por exemplo Você pega o caso Do Kevin Spacey Ele que é um grande Ator americano E a gente teve o caso Ele por sinal É o protagonista Do House of Cards Você já deve ter visto Ele uma vez E ele era o vilão Do Call of Duty Advanced Warfare E ele fez um puta Num trabalho por sinal Como vilão Adora os trabalhos Do Kevin Spacey E aí ele começou Ele começou a sofrer Um monte de acusações De assédio sexual De produção De House of Cards Whatever E no meio Dessas acusações Porque é foda Hoje em dia A gente tava até falando No vídeo lá Da You Que hoje em dia Você é simplesmente Acusado Você é um homem Se você é acusado Foda-se mano Você já é Já é culpado Automaticamente Você tem que Você tem que provar Que você não é E não o cara provar Que você fez Eu acho engraçado Porque a minha mãe fala De acordo com a lei Você é inocente Até que se prove o contrário Ou seja Todo mundo é inocente Agora na mídia não Na mídia você é o culpado Até que se prove inocente Até que tu prove Exato Bizarro Engraçado E aí independente Se o Kevin Spacey Foi ou não Causou assédio ou não Ele também aproveitou E saiu do armário Ele falou que ele era gay Então mano Foi uma bomba de merda Que saiu em cima dele E aí o que? Cancelaram House of Cards Lá na Netflix Pararam né Estúdios pararam De chamar ele pra fazer filme O que? Pra evitar polêmicas Com o Kevin Spacey Correto? Mas a Activision Não tomou alguma providência Em relação ao Call of Duty Eles deixaram lá O trabalho do Kevin Spacey Por que? Uma coisa É a vida pessoal De um ator Outra coisa É o trabalho que ele fez Então se você hoje Pegar e abrir Call of Duty Advanced Warfare Tá o mesmo conteúdo Do seu lançamento Sabe? Não E tem também a questão Lá O que Você fez Você tava nessa festa Você entrou em polêmicas Mas quando você fez Os trabalhos anteriores Você não tava envolvido Em polêmicas Por que anular Todo o trabalho Que você fez antes Por causa de uma coisa Que aconteceu agora Você pode ser afetado Futuramente Mas você não precisa Tirar toda a carreira Do cara Deletar os conteúdos Sendo que antes Ele não tinha feito isso Exato Então eu não vejo Sentido nisso Saca Eu não acho justo Remover o trabalho Que um cara já fez Sabe? Por causa de um acontecimento Talvez punir ele Você evitar ele No futuro Devido a esses acontecimentos É uma coisa Agora remover a história dele É outra coisa Porque Independente das suas atitudes Não dá pra negar Que esses atores Fizeram um bom trabalho Em seus respectivos projetos Então eu acho que O mínimo que a gente Teria que ter É o acesso A esses conteúdos Mas enfim A gente fica aqui Na curiosidade E vamos acompanhar Pra ver se ele realmente Vai ser removido Do Yakuza 6 Vamos ver o que vai acontecer Nessa treta toda Mas que mano Independente de tudo É o que você falou Cara Esse cara não tinha que estar Sendo punido Ele tinha que receber Um aumento É um aumento Pro cara É o jogo Yakuza E o cara está sendo Acusado de ter ligação Com a Yakuza Então Palmas pra você Muito foda Como disse o cara Nos comentários Também É a escolinha Do Jared Leto De interpretação O cara está levando A tua ação Muito a sério O cara está O cara comprando O personagem Mesmo Mas piadas à parte Qual que é a sua opinião Sobre esse assunto Você concorda? Você acha justo? O que você acha Que tinha que acontecer Com esse ator? Deixa a sua opinião Nos comentários Bora debater Sobre essa novidade Beleza? Enfim Não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Os nossos próximos uploads A gente posta Dois vídeos por dia De diversos assuntos gamers Então não se esqueça De clicar no sininho Pra não perder Os próximos vídeos Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu